E hoje, aqui no DM Culinária, eu trouxe pra você uma receita bem diferente Com batatinha, carne moída e queijo, bastante queijo E se você não gosta de queijo, gente, também não precisa pôr, tá bom? É completamente opcional E você pode fazer no almoço ou na janta, se você preferir Não sai daí, fica comigo até o final Vem comigo! E meus amores, vamos começar colocando aqui na panela uma cebola média bem picadinha Todos os temperos que eu utilizar aqui, é completamente a gosto, tá bom? Você pode utilizar o que você mais gosta também, não tem problema nenhum É só esperar agora essa cebola dar uma leve murchadinha A cebola já deu uma murchadinha, vou acrescentar agora 4 dentinhos de alho bem picadinho Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve! Ah, e ativa o sino! Se você ativar o sino, toda vez que eu postar aqui uma receitinha nova Você vai ser notificado pelo Youtube E assim você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Eu acabei de acrescentar cheiro verde E agora eu estou dando uma leve refogada Vou acrescentar agora 500 gramas de carne moída Quando você fizer essa receita maravilhosa Tira uma foto, me marca lá no Instagram Eu quero muito ver a sua receita Vou deixar o link do Instagram aqui na descrição do vídeo Vou acrescentar 1 colher de chá de orégano 1 colher de chá de chimichurri 1 colherzinha de chá de pimenta com cominho E 2 colherzinha de chá de colorau Lembrando, se acaso você não tiver esses temperos Você pode estar substituindo Agora é só mexer tudo muito bem Até que a carne fique bem soltinha Observa gente que a carne já está bem soltinha Já está bem cozidinha E eu vou acrescentar agora 1 sachê de molho de tomate Depois que acrescentar o molho de tomate Vamos estar mexendo tudo muito bem E deixar cozinhar aqui por aproximadamente 5 minutinhos Com o molho já pronto Vamos fazer a montagem agora Aqui nesse recipiente Eu vou acrescentar aqui 6 colheres de sopa De molho de tomate E agora é só espalhar tudo muito bem Por cima eu vou colocar batatas Que eu cozinhei com água e sal Cortei com mais ou menos 1 dedo de largura Tá vendo? Pra fazer essa receita Eu utilizei 4 batatas grandes Ela não pode ficar muito mole Precisa estar al dente E depois que forramos o fundo com batatas Vamos acrescentar agora O nosso molho maravilhoso Vamos acrescentar Queijo mussarela ralado Lembrando que é a gosto Você pode estar colocando a quantidade Que você quiser Se você não gosta Não precisa colocar Tá bom? Como eu gosto muito Então eu vou colocar muito Por cima do queijo mussarela Vamos colocar batatas novamente Depois que colocar as batatas Vamos colocar o molho de carne moída Para finalizar nossas camadas Para finalizar nossas camadas Por cima do molho Vamos acrescentar queijo mussarela ralado Eu tenho aqui um pouquinho de queijo prato Na minha geladeira Então eu vou estar acrescentando Por cima do queijo mussarela É completamente opcional meus amores Se você não quiser colocar também não precisa E se você chegou até aqui nesse vídeo É porque você está gostando Então deixa o seu joinha E para finalizar por cima Eu vou estar colocando o orégano Vou levar no forno por aproximadamente 15 minutinhos Até que derreta todo esse queijo E já voltamos O negócio aqui ficou sensacional Show de bola Agora eu quero é experimentar Eu vou tirar um pedaço aqui Para vocês verem como que ficou Aqui está com cheiro de fome Que delícia gente Olha isso E agora eu vou deixar vocês com água na boca E um grande beijo no coração de vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Maravilha isso aqui hein Vou pegar arroz